Se eu olho só do ponto de vista químico, biológico, físico, nós vamos ter uma compreensão do que a vida é, que é muito mais banal. Eu prefiro entender, de fato, como um mistério, entendo aí mistério, não como uma coisa mágica, mas algo que a gente não tem uma compreensão tão nítida, mas com o qual a gente tem uma gratidão muito forte. Eu sou grato por existir, imagino que todas as pessoas o sejam. E é isso que eu mais gosto na vida, que não há uma única resposta. Se a gente abrisse agora, as pessoas teriam concepções diversas. Ela é um dom, no sentido de ser um presente. É algo que me foi dado, não foi dado só a mim, mas foi dado a mim. Não tenho clareza de quem me deu, nem por que me deu, mas eu sei que eu preciso cuidar para isso que eu ganhei, o meu talento, o meu dom, o meu presente, que ele não seja descartado, banal, inútil.